Segundo pesquisa do Ministério da Saúde, houve um aumento de 53% nas taxas de mortalidade de motociclistas e 54% entre ciclistas. A maior preocupação com a sinastralidade do trânsito no Brasil hoje é representada pelo aumento exagerado de mortes e ferimentos e sequelas de ocupantes de motocicletas. Desde o ano de 2009, a motocicleta passou a ser o veículo que mais provoca sinistro de trânsito no Brasil. A vulnerabilidade do motociclista é de tal nível que sua letalidade em caso de um sinistro chega a ser 17 vezes maior do que se estivesse em um automóvel. E pior, o condutor de motocicleta geralmente é um jovem de 19 a 22 anos de idade. O expressivo crescimento da frota explica, em parte, esse aumento de mortalidade. No Brasil, ainda se permite velocidades incompatíveis com deslocamentos seguros. O elevado risco de se conduzir com motocicleta para redução do número de mortos, feridos e sequelados no trânsito brasileiro é fundamental o envolvimento de toda a sociedade, dos responsáveis pelas políticas públicas, dos médicos, dos médicos do tráfego que avaliam a saúde dos condutores, dos engenheiros que atuam em projetos viários e de se educar a população para transitar com segurança. E, principalmente, eliminação definitiva do absurdo risco de se beber e dirigir.